Música Tomar pé da maré desse verão Esperar pelo entardecer Mergulhar na profunda sensação De gozar desse bom viver Bom viver graças ao calor do sol Benfeitor dessa região Natural da jangada do coqueiral Um pescador de cor azul Bela visão Cartão postal Sabor do mel Vigor do sal Cores da pena de pavão Cenas de uma vibração total Cores vivas Eu penso em nós Pobres mortais Quantos verões Verão nossos Olhares fãs Fãs desses céus Vão azuis Tomar pé na maré desse verão Esperar pelo entardecer Mergulhar na profunda sensação De gozar desse bom viver Bom viver graças ao calor do sol Perfeitor dessa região Perfeitor dessa região Cores vivas Cores vivas Eu penso em nós Pobres mortais Quando os verões Verão nossos Olhares fãs Desses céus Dão As luz Eirus Come on 风 Ei 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 Ah, 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 ah